O ESPETÁCULO DE ZOO Depressa! Não podemos nos atrasar! Calma, filha. A gente não precisa ter pressa. A peça só vai começar daqui a meia hora. Mas eu só assisto uma peça por ano. E zebras na floresta vai ser demais. Só quero que a gente chegue lá na hora. Por que todos estão indo embora? Aconteceu alguma coisa. Olá, Zack. Você também vai ver a peça do teatro? Ah, ninguém vai poder ver. Por quê? A sociedade de teatro cancelou a apresentação. O ator principal tropeçou em um galho de árvore e machucou a pata. Não tem ninguém para substituí-lo. Agora eu acho que só o ano que vem. Cancelado. Bom dia, Azul. Oi, Elsie. Você quer brincar comigo de cavaleiro e princesa? Não, obrigado, Elsie. O que houve? A gente foi assistir a peça, mas foi cancelada. Agora eu vou ter que esperar um ano inteiro para ver a próxima. Eu também gostaria de ter visto. Eu gosto da apresentação engraçada do cavalo. É a minha favorita. E as pessoas do palco parecem sempre estar se divertindo. Tem razão. Eles se divertem bastante. É isso que eu devia fazer. Ter a minha própria peça. Aqui e agora. Mãe! Pai! Eu tive uma ótima ideia! Eu estou feliz que você conseguiu superar a sua decepção, filho. É porque eu vou fazer uma apresentação para todo mundo. Maravilha, Bisu. E que história você vai contar? Eu vou inventar uma e vai ser sozinho. Zul, sobre o que é a sua peça? Ah, então. Eu acho que vai ser sobre uma princesa solitária que foge de suas irmãs malvadas para procurar um príncipe bonito. Eu vou chamá-la de Princesa Bela. Acho que todo mundo vai querer ver sua peça, Zul. Agora, tudo o que eu tenho que fazer é escrever a história, fazer o cenário e apresentar a peça. Esse pode ser o cenário do castelo. E esse pode ser a floresta. O que você acha, Pock? Tenho razão. É muito pequeno. O cenário tem que ser grande. E eu tenho que pensar nisso depois. Eu preciso encontrar os trajes. Isso pode ser do princípio bonito. Mas e quanto a roupa da princesa? E quem é que vai fazer a princesa? Você podia fazer isso? Por favor, Pock. Você pode ser a princesa e eu o príncipe. Mas aí, quem vai fazer as irmãs malvadas? Não, Pock. Eu preciso de atores de verdade. Não de ursinhos de pelúcia. Tem tanta coisa para resolver. Talvez tenha sido uma má ideia fazer uma peça. Se eu não vou fazer a peça, é melhor eu ir tirar os cartazes. Zul! Você é demais! Eu sou? É, sim. Por fazer uma peça para todo mundo. Estamos aguardando ansiosos. Até mais, Zul. Essa não. O que é que eu vou fazer, Pock? Bizu, nós não achamos que iria apresentar a sua peça aqui no nosso jardim. Ou quando você disse que era para todo mundo, você quis dizer para a rua inteira. Deu tudo errado. Eu não consegui fazer uma peça sozinho. Mas agora o senhor Zul e o Zaki estão aguardando ansiosos por isso e eu não posso decepcioná-los. Então, o que vai fazer? Eu preciso do cenário, de umas roupas e atores. Talvez eu precise de uma ajudinha. Por favor. Por favor. Tudo bem. Mas a gente vai precisar da ajuda da família inteira para realizar essa grande produção. Quanto de maldade essas irmãs malvadas têm que ter? Muita maldade. As irmãs malvadas também têm poderes mágicos, Zul. Tem, Biza. Elas vão ter poderes mágicos. Oh, então faremos isso. Ah, isso me deu uma outra ideia. É claro que serei o narrador, Zul. É um papel muito importante. Eu serei a princesa? Ah, obrigada, Zul. Nossa, pai. Mas que cenário legal. Que bom que você gostou, filhão. E que tal essa aqui? A Floresta Encantada e... a Caverna Assustadora. Obrigado, pai. Té demais. Eu não tinha pensado sobre uma caverna, mas isso me deu uma ideia para a minha história. Eu sou a Princesa Bela. A princesa mais bonita e a mais corajosa da região. Até os dragões têm muito medo de lutar comigo. Eu acho que uma princesa pode ser tão corajosa quanto um príncipe. Isso me dá uma outra ideia para deixar a minha história ainda melhor. Agora... Eu acho que anda tudo bem, Pock. Temos cenário, as irmãs malvadas e a princesa... Ah, não! Como que eu pude esquecer? Falta o cavalo. Ah, Zul. Já quase terminei minhas falas. Vovô, eu esqueci do cavalo da peça e eu não sei como fazer um. Tenha muita calma, Zul. Todo problema sempre tem uma solução. Você vai conseguir encaixar um cavalo na sua peça. Prontinho, Pock. Eu acabei. Agora já tenho cavalo em minha peça. Consegui! Era uma vez uma princesa solitária que vivia com suas duas irmãs malvadas. Oh, eu queria tanto encontrar um príncipe bonito. Não existe nenhum príncipe na região. Porque nós os mandamos embora. Você, Princesa Bela, vai ficar aqui conosco para sempre. Eu nunca vou encontrar um príncipe bonito. Que barulho é esse? Está atrás de você! Hã? Não tem nada ali. Está atrás de você! Uma fada com penas. Ela quer que eu a siga. Eu devo? Sim, sim, siga a fada! Sim, siga! Uma caverna escura! Tem alguém aí? Está atrás de você! É um cavalo! Está perdido, Sr. Cavalo? Venha! Vou te mostrar a saída. Chegamos! Que bom que eu te encontrei, Sr. Cavalo! Você pode não ser um príncipe bonito, mas acho que você pode ser meu amigo. Um príncipe bonito! Eu sou o príncipe encantado, e as irmãs malvadas tinham me transformado em cavalo há muito, muito tempo. Mas você quebrou o feitiço com um beijo. E foi assim que a Princesa Bela encontrou o seu príncipe bonito, e eles viveram felizes para sempre. E fim. Bravo! Muito bom! Eu acho que foi bom. Estar em uma peça é muito mais divertido do que assistir uma. Isso foi demais, Zu! Foi a melhor peça que eu já assisti. Obrigado! Eu acho que talvez eu deva apresentar uma peça todo ano. Oh, sim! Desde que nós sejamos as estrelas da peça. Você pode chamar de As Irmãs Malvadas Atacam Novamente! Excelente ideia! Dizem que peças de teatro são para todas as idades. O circo do Zu. Ei! Cuidado, Zu! Desculpa, Elsie. Mas eu tenho que treinar bastante. Eu vou ser malabarista quando eu crescer. Eu achei que você ia ser policial. Isso aí foi ontem. O vovô me ensinou a fazer malabarismo ontem à noite. Um dia eu vou ser o melhor malabarista do mundo. Tchau, Elsie. Tchau, Zu! Oh! Muito bem, Zu! Isso está excelente! Nossa, Zu! Você sabe fazer malabarismo! Ai! É você, Elsie! Desculpa, Zu. Você também estava indo tão bem. Mas eu tenho uma coisa para te mostrar. Zu! O que é isso? É um bambolê. Veja! Isso é muito inteligente. Obrigada. Ei, Elsie! Eu tive uma grande ideia. Nós pudemos fazer uma apresentação de circo. Com você e o seu bambolê. E eu com meu malabarismo. E, ah... Quais as outras coisas que se fazem no circo? Bisu? Era o Sr. Zoe no telefone. Ele está um pouco ocupado no mercado e pediu se pode trazer o Zeke aqui para brincar com você. Mas a Elsie e eu íamos fazer um espetáculo de circo. Talvez o Zeke possa ajudar. Ele até poderia ser o treinador de elefantes. Nós não temos nenhum elefante. Eu tenho certeza que vai encontrar alguma coisa para ele fazer no seu circo. Tudo bem, mãe. Olá, Zeke. Zu e Elsie estão esperando você. Eles estão ali. Obrigado! Nossa! O que vocês estão fazendo? Oi, Zeke. Nós vamos fazer um espetáculo de circo. Pode brincar com a gente se você quiser. Eu quero! Por favor! Sabe fazer alguma coisa de circo? Sim! Eu sei! Eu sei! E... Na verdade, eu acho que eu não sei. Então, eu posso mostrar como faz malabarismo. Você joga uma bola para cima, assim. Aí, antes de você pegá-la, você joga outra bola. Agora é você. Tá! Tudo bem! Ops! Tenta de novo, Zeke. Logo você vai pegar o jeito. Puxa vida! Fique tranquilo. Vamos achar. Eu acho que não sou muito bom em malabarismo. Bem, é como o vovô me disse. Você tem que treinar bastante e mais um pouco. Mas... E se eu não conseguir? O que será que eu posso fazer no circo? E que tal você brincar de bambolê? É muito mais fácil. Isso não parece tão difícil quanto o malabarismo. Eu acho que vou conseguir. Não é tão fácil quanto parece. Mexa os quadris. Assim. Gira, gira, gira. Vamos, Zeke. Você consegue! Ora, Zeke. Muito bem. É, legal! Puxa vida. Eu acho que também não sou muito bom com bambolê. Bom, deve haver alguma coisa que você saiba fazer. Ei, que tal você andar na corda bamba? Andar na corda bamba? É, você não pode começar pelo varal. Você tem que treinar um pouco antes. E eu sei como você deve começar. Vovô, pode me emprestar a vara de bambu para o Zeke poder treinar a andar na corda bamba? Andar na corda bamba é coisa difícil, mas tudo bem. Ela está aqui. Você vai abrir os braços para te ajudar a equilibrar. e andar pelo bambu. Talvez você não leve jeito para andar em corda bamba. Mas o Pock, sim. Veja como ele faz. Nossa! Olhando o Pock, eu sou péssima em corda bamba. O Pock é um pássaro, Zeke. Todos os pássaros fazem isso. Ih, eu já sei! Talvez eu possa ser um acrobata! Eu acho que você precisa treinar um pouco. Ih! Treinar! Então é melhor começarmos a treinar. Temos que montar um circo. Temos que montar um circo. e vamos fazer uma apresentação de circo. Eu também ia fazer alguma coisa. Mas é que eu não sou muito bom nessas coisas de circo. Não faz mal. Nem todo mundo consegue ser bom em tudo. Preste atenção. Eu resolvi fazer um piquenique aqui no jardim. Que tal você me ajudar? Ah, sim! Por favor, eu sou ótimo em piquenique. Muito bem! Vamos fazer nosso piquenique na grama. Hora do piquenique! Vejam, eu tenho um bolo! Vocês querem? Ah! 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 Essa não! O bolo! Por favor, me desculpe! Não se preocupe, Zack. Eu tenho outro bolo na cozinha. Ah, Zack, você está engraçado. Tem um bolo no seu rosto. É claro! É isso! É mesmo? Mas o quê? Do que todo circo precisa. Ah! Um palhaço! É claro! Um palhaço! Ah! Eu posso ser o palhaço! Você vai ser o palhaço mais engraçado da cidade. Hum! Ah, aqui está. A maquiagem certa para um palhaço. Obrigado! Tenho também estes sapatos e uma velha calça. É, palhaçada tem que ser um tanto bagunçada, não é? Hum! É aqui, Sr. Zoe. Obrigado, Elzy. Podem sentar, por favor. O show já vai começar. Senhoras e senhores, vamos aplaudir o grande circo do Ju, Elzy e Zack. Quero apresentar a vocês, Elzy, a rainha do bambolê. Ju, o malabarista. Muito bem! E Zack, o palhaço. Bravo! Bravo! Muito bom, pessoal! Viva! Obrigado, Zul. Eu me diverti bastante. Você é o melhor palhaço que eu já vi. E este foi o melhor circo que eu já vi. Muito bem, pessoal. Tchau, Zul. Tchau, Elzy. Até mais. Uma ótima palhaçada, não é? Tchau. Zul, tem algum problema? Eu acho que mudei de ideia. Eu não quero mais ser um malabarista. Eu decidi que, quando eu crescer, eu quero ser um palhaço. A Gralha do Zul É melhor a gente ir rápido, senão a gente vai chegar atrasado para o almoço. Ai, desculpe. Eu demorei muito para me arrumar. Eu estava procurando meu outro brinco de prata. Eu deixei os dois no parapeito da janela e agora parece que um sumiu. Pode ir almoçar, mãe. Nós vamos procurá-lo. Não vamos, vovô? É claro. Obrigada, Bisu. Até mais tarde. Tchau. Vamos começar pelo quarto e depois nós procuramos na casa inteira. Tudo bem, Zul. Vamos procurar. Ah, achei uma coisa. Uma meia. O que tem aqui? Desculpe, Zul. Nada aqui, Zul. Nem aqui. Então, onde pode estar? Oi. Mãe? Hum? Vocês voltaram cedo. Ainda não achamos o seu brinco. Como foi o seu almoço? É que eu esqueci a minha carteira, então a gente não parou para almoçar. Então, alguém vai querer um lanche? Sim, por favor. Sim, por favor. É pra já. O leite e a manteiga estão acabando. Alguém pode ir no Sr. Zoe? Eu irei mais tarde, porque também precisamos de cereal. Quer ir também, Zul? Eu quero. Por favor, vovô. Hum? 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 Hum. Eu atendo. Elsie? Olá. O Zul está? Está. Entre. Estava ao lado da janela aberta e agora sumiu. Era meu presente de aniversário. Minha pulseira prata favorita. Mamãe, e se alguém pegou o seu anel e a pulseira da Elsie? Ah, eu não sei, Zul. Por que alguém pegaria um brinco só? Tenho certeza que é só uma coincidência. E os dois vão aparecer logo mais. Já sei. Vamos até o jardim para ver se está lá. Tudo bem, vovô. Nenhum brinco ou pulseira aqui. Vamos olhar na sua casa, Elsie. Nada aqui também. É, nós demos uma boa olhada e não encontramos absolutamente nada. Vocês querem ir ao Sr. Zoe comigo? Eu acho que isso foi um sim. Olá, Sr. Zoe. Eu vou levar o meu cereal favorito, por favor. E quero manteiga e um litro de leite. Um integral com tampa de alumínio. Bom, vai ter que levar de caixinha. Porque, na verdade, alguém levou todas as minhas tampas. Verdade? Que estranho. Tudo que é prateado parece estar sumindo. O brinco da mãe do Zul sumiu também. E a minha pulseira. Oh! Você não acha estranho, Elsie? Agora até as tampas de litro também são prateadas. É. O que está havendo? Hum, algo bem esquisito, Sr. Zoe. Espero que possamos decifrar logo esse mistério. É, eu espero que sim. Tchau! 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 Até mais! Tchau! Olha só isso, vovô! Ah, sim! É a pena de uma grávida. É bem legal! É, é sim! Me avise se descobriu alguma coisa. Avisa-se, Elsie. Até mais tarde. Tchau! Tchau! Oi, vocês dois. É melhor subirem aqui. Sabe o que aconteceu? Agora o broche preferido da vovó também sumiu. Oh, pobre vovó. Ela adora aquele broche. Tô indo, vovó! Oh! Meu broche! Ele estava aqui. Eu abri a janela para deixar entrar ar e ele sumiu. Hã? Hum. Hum. Mas o que é isso? Ah! É uma pena. Como essa aqui. A pena de uma gralha. É. Elas são iguais. Sabe, Zu? Isso pode ser uma pista. Temos que verificar uma coisa em meu livro de pássaros. Tudo? Tudo bem, vovô. Ah, aqui está. Vamos ver. Está escrito que gralhas gostam de objetos brilhantes. Hum. Talvez gostem de objetos prateados. Eles também brilham. Mas eu sei de um jeito de... Temos certeza. Precisamos de alguma coisa brilhante e grande o suficiente. para a gralha poder ver. Perfeito. Agora nós só temos que esperar que a gralha volte. Olha, Ju. É, e ela é atrevida. Olha só. Sumiu. A gralha deve ter levado. Nós temos que vê-la levar o emblema. Eu acho que eu tenho uma ideia. Dessa vez, vamos pegar você, gralha atrevida. Que coisa incrível. Eles gostam mesmo de coisas brilhantes. Ei! Volta aqui! Depressa, Ju, para o jardim. Peguem esse passarinho. Que gritaria é essa? A gralha é a culpada. O Ju fez uma armadilha e ela levou o emblema do Ju. Uma gralha, é claro. São conhecidas por levarem objetos brilhantes. Olha só, Elze. Eu acho que é onde está a sua pulseira. A gralha levou o meu emblema para lá. É. Tem algo brilhando no bico dele. É bem provável que ele tenha um ninho lá em cima. Eu vou pegar a escada para a gente dar uma olhadinha. Obrigado. Desculpa pelo incômodo, viu, Sr. Gralha? Ó, querida. De agora em diante, eu vou guardar isso muito bem. Oh, sem dúvida, a vovó vai ficar bem feliz com isso. Com o que a vovó vai ficar bem feliz? Oh, nossa! Onde encontrou o meu broche? A gralha tinha nevado para o ninho. Oh, quem diria. Então, Elze, aqui está a sua pulseira. Obrigada. E aqui está o seu emblema, Ju. Obrigada, mãe. Sabe, eu estou com pena da gralha. Agora ela não tem nada brilhante. Podíamos dar papel alumínio para a gralha. Papel alumínio? Boa ideia, Azul. Vou pegar. Aqui está. Obrigado, Elze. Tá bom, Pock. Vai levar lá para a gralha. Muito bem. Agora que tudo acabou, está na hora de todo mundo comer um bolo. Principalmente o Zu, por ter decifrado o mistério. Viva! Hum, delícia. Não joga fora, tá bom, mãe? Por quê? Quer pegar para você? Eu vou guardar para a nossa gralha. Azul. A armadilha para a elefante. Cheguei! Muito bem, Maxie. Acabou a farsa. Mas, Sr. Wellington, como sabia que era eu? Você cometeu apenas um erro, Maxie. E foi justo quando... Interrompemos este programa para darmos uma notícia. Essa não. Agora nós nunca vamos saber. Um elefante fugiu do zoológico local e agora está solto na cidade. Um elefante? Nossa! O zoológico ofereceu uma recompensa pela recaptura segura de seu estimado espécime. E também uma recompensa. Não se preocupe. Vou pegar esse elefante. Vovô! 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 Aconteceu alguma coisa, Azul? Não! O... Tem... O homem da televisão. Ele disse... O que os elefantes gostam de comer? Bom, os elefantes são herbívoros. Quer dizer que eles comem grama, folhas, galhos, raízes, sementes, frutas... Ah, sim! Eu fiquei sabendo também que eles adoram pão doce. Como aqueles que a vovô faz? Isso mesmo! Vovô! Vovô! Oi, Zu! Vovô! Podemos fazer um daqueles seus pães doces? É claro que sim! Cuidado, Zu! Está quente! Isso é cheiro de pão doce? É, Bisa, mas são para o elefante. Oh! Nós não temos elefante em casa. Temos? Ainda não, Bisa. Mas eu vou pegar um. Oh, eu acho que estou sonhando. Não, Bisa. É que o elefante fugiu do zoológico. É, e eu vou capturá-lo. Entendo. Tome cuidado, Zu. Vou tomar. Os pães não são para você, Pock. Pode pegar um, Bisa. Não vamos precisar de todos. Oh, obrigada. Ah, delicioso. Agora eu só preciso do meu vovô. Vovô! Vovô! Por que estamos indo à garagem, Zu? Para pegar o elefante, é claro. Acho que não vamos encontrá-lo lá, Zu. Ele não cabe na nossa garagem. Mas sei que encontraremos alguma coisa na garagem para fazer uma armadilha para o elefante. É? E como é que vamos fazer essa armadilha? Eu achei que o senhor teria algumas ideias. Hum, então vejamos. Vamos. Hum. Ah! Mas, vovô! O que foi? Você fez a gente pular. Eu achei que se fizesse o som de um elefante... Eu não acho que isso ajudará a capturá-lo. Provavelmente só irá assustá-lo. E como vamos capturá-lo? Isso vai me ajudar a pensar. Ah, eu já sei! Vovô, pode me dar um papel e um lápis? É claro! Prontinho, aqui está. Pronto! Uma armadilha perfeita para um elefante. Oh, muito bem, Ju. E como é que funciona? Então, nosso elefante vai ter andado muito. E vai sentir um pouco de fome. Porque ele não come pão faz tempo. E aí, ele vê o pão. Oh, ele fala para si mesmo. É um pãozinho lindo! Ele vai pegar o pão e aí o pegaremos. Tudo que precisamos é de um gancho e muito, muito fio. Um como este aqui. E um lençol. Acho que sua avó poderá nos dar um. E os pãezinhos, é claro. Vovó, pode emprestar um lençol, por favor? Um lençol? Para quê? Para a armadilha de elefante. Mas vamos precisar de um bem grandão. Para um elefante? Vai mesmo. Desse tamanho aqui. Vou ver o que consigo achar. Se o senhor puder pendurar o lençol, vovô. Eu desço para ajudar. É isso aí, vovô. Um pouco para a esquerda. Agora, nós precisamos prendê-lo. Depois, nós colocamos o fio no lençol. Tudo bem, Ju. Maravilha, vovô. Por último, os pãezinhos para a armadilha. Ah! Só sobrou um. Deve ser o suficiente. Como está indo, Zu? Já pegou algum elefante? Ainda não, vovô. Mas o que eu tenho que fazer agora é esperar o sino tocar. Isso vai me dizer que o elefante caiu na armadilha. Então, boa sorte. Obrigado. Vai, elefante. Tem um pãozinho aí para você. Tchau, 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 tchau. Ué, mas o que é aquilo ali? Hum, está parecendo um dos pãezinhos da vovó. Tomara que ela tenha feito um montão. O elefante! Isso! Ah, ah, quem apagou a luz? O que está acontecendo? Vovô, 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 deu certo. Pegamos o elefante, rápido. Nós pegamos, é. Você tem certeza disso? Eu tenho. O meu sino tocou e o lençol caiu lá de cima. Olha! Não é um elefante muito grande, não é? Será que é um filhote? E quer saber, isso também não parece um elefante. Não, isso está parecendo que é o meu pai. Quer saber? Parece mesmo. Deixa eu dar uma olhada. É, é realmente seu pai, viu? Ah, oi, pai. Foi tudo bem no trabalho? Peraí, só um pouquinho. Olha, filhão, eu tenho que dizer uma coisa. Sua armadilha foi muito bem feita. É verdade, mas eu estou contente por não ter que entreter um elefante no jantar. Ele teria derrubado a mesa. Mas ele não iria comer tanto quanto o Pock. Interrompemos este programa para darmos uma notícia. O elefante que fugiu recentemente do zoológico foi capturado esta noite. E agora voltou a salvo para o lugar dele. Muito bem e com muita saúde. E agora voltamos para as serenatas ao pôr do sol com Selwyn Stripes e Silky Savannah Strings. Nossa, agora sim eu estou aliviado. Pelo menos eu não tenho mais que me preocupar com armadilhas para elefante quando eu voltar do trabalho. Chega de armadilhas para elefante. Amanhã eu vou tentar pegar um dinossauro. É só brincadeira. A festa à fantasia Isso não. Ah, não. Ah, Pock. Isso não é bom. Eu não consigo achar. Pock? 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 Cadê você? Desculpa, Pock. Então, Bizu. O que vai usar na festa à fantasia da Elsie hoje? Então, eu estava tentando achar... Isso! Ih-há! Um chapéu de vaqueiro? Mas que ótima ideia. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo vaqueiro. Mas, sabe, ficar no rancho o dia todo vai te dar fome. Não é melhor você tomar o café da manhã? Sim, por favor. Então, um café da manhã para um vaqueiro saindo. Oi, pessoal. Oi, filhão. Olha só que roupa bacana. Eu posso apostar que você está vindo do rancho. Obrigado, papai. Eu sou o vaqueiro Zu. Ih-há! Então, vaqueiro Zu, com que roupa Elsie e o Zaki vão? Eu não sei, não. Mas não vejo a hora de descobrir. Eu tenho certeza de que haverá apenas um xerife. Podemos fazer um dissentivo com papel alumínio. Eu usei o último pedaço ontem. Desculpe. Não se preocupe. Vamos dar uma chegada no Sr. Zoi. Ele vai ter. Ih-há! Uhul! Ê! Ê! Ih-há! Ora! Olá, parceiro! Olá, Sr. Zoi! Olá! Em que posso ajudá-los? Olá, Sr. Zoi! Eu preciso de papel alumínio para fazer um distintivo de xerife. Ah-há! Para a festa da Elsie. Uh-há! Bom, onde foi que eu coloquei? Eu sei que está aqui porque o Zaki quis para fazer um distintivo de xerife também. Quer dizer que ele também vai querer ir de vaqueiro? Macacos me mordam! Cadê o ouro? Um pirata! Você vai de pirata! Sim, eu vou! E você será jogado no mar! Azul, tenha cuidado com os tubarões! É! Por que você mudou de ideia de ser um vaqueiro? Ah, eu vi um filme de pirata e achei que seria muito divertido! Os piratas são muito legais! Os vaqueiros também! Muito bem, aqui está, parceiro. Um pequeno presente do Sr. Zoi. Obrigado, Sr. Zoi. Até mais tarde, pirata Zack! Arr! Arr! Vai ficar um lindo distintivo de xerife! Acho que com isso você vai ser o melhor vaqueiro de todos os tempos. Obrigada, mamãe! Ficaram ótimos! Eu atendo. I-ha! Nós tínhamos que vir aqui mostrar a fantasia da Zinha. Não acha que ela ficou uma vaqueira maravilhosa? Ah, ficou! A roupa dela é muito boa! Boa? É fabulosa! Não é mesmo, minha querida? É! É a melhor de todas, mamãe! É a Elze! Nossa! Nós não podemos ir iguais. Zu, você vai ter que ir de outra coisa. Mas eu quero ir de vaqueiro. Tudo bem, você pode ir. Mas tenho certeza que eu vou ganhar. Minha fantasia é bem melhor do que a sua. Vamos agora, minha querida. Sim, mamãe. Tchauzinho, Zu. Tchauzinha. O que eu vou fazer agora, vovô? A festa é hoje à tarde. Onde eu vou arrumar uma nova fantasia a tempo? É, fique tranquilo, Zu. Pensaremos em alguma coisa. Se anime, Zu. Três cabeças pensam melhor do que uma. Talvez você possa ir de pirata. Usaqui já vai de pirata. Eu tive uma ideia. Vamos precisar do resto do papel alumínio e da roupa branca de esquiar do Zu. Mas por que, vovô? Vem comigo. O que vai fazer, vovô? É. O que você está tramando? Vou te dar uma dica. Pense em uma coisa bem, bem distante. Ela só sai à noite, é grande e redonda, e você anda deste jeito. A lua! Uma roupa espacial! Você vai fazer uma roupa espacial! Isso mesmo, uma roupa espacial. Você vai ser um astronauta. Vovô, o senhor é demais! Vamos lá, vocês dois. Tem muita coisa para fazer. Agora só precisa de uma nave espacial. É! O Zu vai ficar um astronauta perfeito. E quer saber? Acho que eu vou gostar bem mais de ser um astronauta do que ser um vaqueiro. Eu atendo. Oi, Zu. Oi, Elsie. Eu toce algodão para a minha fantasia. Você tem um pouquinho aí? Eu não sei. Mamãe, nós temos algodão aqui? Oi, Elsie. Olá. Temos sim. Aqui está. Obrigada. Eu tenho aqui logo, se quiser terminar minha fantasia de astronauta. Você disse... astronauta? Isso. Qual é a sua fantasia? Ah, eu ainda tenho que terminar. Tá. Até mais tarde. Tchau, Elsie. Vovô! Mamãe! Socorro! O que houve, Zu? A Elsie também tem uma roupa espacial. Ah! O que é que eu vou fazer? Nós dois não podemos ser astronautas. Agora eu não posso ir à festa. Zu, fique calmo. Vamos pensar em alguma coisa. Mas mamãe, não dá tempo. Tempo? Sabe, Zu, isso me deu uma grande ideia. E se você voltasse para o início dos tempos? Voltasse para as primeiras zebras do mundo? Você pode ir à festa como zebra das cavernas. É isso. Veja aqui, Zu. Podemos fazer uma roupa maravilhosa. Tenho certeza de que ninguém pensará nisso. Vovô, é ótimo. Mas onde eu vou arrumar todo esse cabelo? A vovó tem uma peruca antiga. Tem razão. Vem, Zu. Vamos perguntar a ela se podemos usar. Ah, aqui está. Pode ficar um pouco comprida em você. Obrigado, vovó. Muito bem, vocês dois. Vocês vão passar o pêndio de cima para baixo, assim. Assim? É, isso mesmo. Vocês dois fazem isso e eu vou terminar o resto da sua fantasia. Eu espero que dê tempo. Oh, é claro que vai dar. Vamos logo. Sabe, mamãe, a minha fantasia é a melhor. Eu vou ganhar o prêmio. É claro que vai, minha querida. Vai conseguir fazer tudo o que quiser. Viva! Viva! É uma fantasia muito legal, Zu. Gostei da peruca. É, você é a melhor zebra das cavernas de todas. Obrigado. Muito bem, pessoal. Acho que estamos prontos para anunciar o vencedor da competição de fantasias. Obrigada, pessoal. Eu só gostaria de dizer que... Zínia. Eu ainda não anunciei o vencedor. Quem será que ganhou, vovô? São todos vencedores, Zu. Todo mundo deu o melhor de si em suas fantasias. E a fantasia mais original é... Do Zu, com sua zebra das cavernas. Viva! Muito bem! Vamos, Zu. Parabéns. Aqui está, Zu. Obrigado, Elze. Nossa, essa foi cabeluda. O balde do Zu. Estava delicioso, vovó. Gostoso. Principalmente a salada de frutas. O vovô e eu cuidaremos disso. Obrigada, vovó. Acho que você já terminou, Bisu. É hora de dormir. Tá bom. Uma corridinha até o banheiro, Pock? Ei, Pock, você me enganou. Você saiu antes de mim. Tudo bem. Você ganhou. Não precisa se exibir. Agora tenho que te mostrar uma coisa. Uma coisa muito importante. Preste muita atenção. Viu? Estou economizando água. Hoje, a professora falou sobre a água, como ela é preciosa e como ela deve ser economizada o máximo possível. Precisamos ter cuidado para não desperdiçá-la. Bisu? Sim, mamãe. Já terminou de escovar os dentes? Uhum. Então vamos lá. Dá boa noite para o vovô e para a vovó. Tudo bem, mamãe. Boa noite, vovó. Boa noite, vovó. O que foi, Bisu? Está desperdiçando água. Não sabem que ela é muito preciosa? Sim, é claro que sabemos. Pois é, é que nós, sabe, nós, nós esquecemos. Mas vamos nos lembrar daqui para frente. Pronto, Bisu. Estou indo. Tem certeza que não vão esquecer de economizar água de novo? É, prometo. Prometo. Você não se esqueceu de uma coisa? Boa noite, vovó. Boa noite, Bisu. Boa noite, vovó. Boa noite. Pronto. Boa noite, Bisu. Boa noite, mamãe. Tenha bons sonhos. Boa noite, Pock. Tá ouvindo isso, Pock? Parece que mais alguém também se esqueceu de como a água é preciosa. O que podemos fazer para mostrar para eles? Eu já sei. Eu preciso do meu balde. O dia do balde? Isso. Para lembrar a todos que a água é muito preciosa e que deve ser economizada ao máximo possível. E fechar a torneira é tão fácil. Verdade. Zul tem razão. Precisamos aprender a ser mais cuidadosos. Mas como é que vai funcionar esse seu dia do balde? É fácil. Vou esperar com o meu balde no corredor e só precisam gritar balde. Cada vez que precisarem de água, eu irei e darei a quantia exata que precisarem. Nem uma gota a mais. Isso. Basta gritar balde. Tão simples e inteligente. Essa é uma ótima ideia, Bizzou. E quando a gente começa? Agora mesmo. A senhora pode encher para mim, por favor, vovó? Com prazer. Aqui está. Obrigado. Prontos para o dia do balde? Claro. Prontos. Cuidado. Você está molhando. Não queremos acabar com o entusiasmo da nossa zebrinha. Queremos. Mas é claro que não. Será que ninguém vai querer água hoje? Balde! 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 Viu? Sem desperdício Maravilhoso Eu tenho que ir Não, antes de eu agradecer adequadamente Tchau, Bisa Obrigada Volve Ah, aí está você Preciso de água aqui, por favor, Ju Palde Mas, Ju Tô indo O caminho está livre Está Oh, oh Eu tô sem água É, tá parecendo que você e seu balde andaram bem ocupados hoje cedo Seu dia do balde foi um grande sucesso, filho Muito bem Ninguém tá desperdiçando água na casa hoje Eu vou encher o balde na cozinha Não vou demorar Cuidado O que estão fazendo com todos esses baldes? De onde veio toda essa água? Sabe, Ju Você perdeu um pouco de água do seu balde Aqui e ali Então nós enxugamos Quer dizer que fui eu que desperdicei água? O meu dia do balde foi uma perda de tempo Não, não Não foi uma perda de tempo Foi maravilhoso Brilhante Você teve uma ótima ideia Trabalhou muito duro com o seu balde Estamos orgulhosos de você Ju Quer que o papai te ajude a encher o seu balde? Não precisa O dia do balde acabou Não deu certo Sabe, eu não acho não Vocês se importam? Maravilha A quantidade certa que eu precisava para regar meus tomates Tá vendo, filhão? Você não desperdiçou nem um pouquinho de água Nossa E todo mundo aqui aprendeu a economizar água Não é, pessoal? Graças ao Ju e ao seu balde Música Música Legenda Adriana Zanotto